Olá, boa noite. O vereador Rufa faz balanço do seu mandato em grande expediente. Tenho leis e tenho indicações que foram muito importantes. Por exemplo, a lei da farmácia 24 horas. E presta homenagem ao grupo de cavalcada Rancho Capão Bonito. Nós somos um grupo de amigos, pessoas que gostam do cavalo, pessoas que cultivam a tradição gaúcha. Que nem eu sempre digo, tu jamais vai bater estrivo com uma pessoa que tu não goste. E ainda, Câmara de Vereadores aprova projeto de lei que cria banco social de materiais de construção novos e usados. Será um grande avanço no desenvolvimento de passo fundo e especialmente na garantia de vida digna dos passo fundenses. Na sessão plenária desta segunda-feira, o orador do grande expediente foi o vereador Cláudio Rufa Soldá. Ele fez um balanço do seu mandato e prestou homenagem ao grupo de cavalcada Rancho Capão Bonito. Entre os projetos de lei propostos pelo vereador Rufa Soldá e aprovados na Câmara, destaque para as farmácias 24 horas. Eu sou vereador que trabalha muito para a nossa cidade, para o nosso interior. Então, é para tu ver que eu sou o presidente da nossa CPI e eu tenho muitas demandas ajudando a nossa comunidade. Tenho leis e tenho indicações que foram muito importantes. Por exemplo, a lei da farmácia 24 horas, que é uma indicação que é muito importante para a nossa comunidade. Desde o meu primeiro mandato, eu vim abrigando, trabalhando para essa indicação. E esse ano saiu juntamente com o vereador Oriente Mar, nós fizemos uma parceria junto. Então, está funcionando. E é para ser um hospital municipal. Por que a gente tem essa farmácia 24 horas? Realmente, às vezes, as pessoas de noite ficam doentes. E não tem onde as pessoas ir pegarem o remédio. Ou no final de semana, ou no feriado. Sábado, domingo. Então, a pessoa consulta, por exemplo, no municipal, vai ali e pega o seu remédio para tomar, para adiantar. Então, é um grande avanço na farmácia 24 horas e é sucesso na nossa cidade na farmácia 24 horas. Tem aquele meu bebê, meu tesouro também, que foi uma iniciativa minha desde o meu primeiro mandato. Tem também isso aí. Tem o projeto que agora, o Parque de Rodeios, Vitor Matheus Teixeira, na Roselândia, lá que antes era só Roselândia, hoje agora é Parque de Rodeios, Roselândia, Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinho. Então, tem vários projetos que a gente fez aí. Outra indicação muito importante que eu fiz, que não está acontecendo ainda, que eu quero que faça a unificação das unidades de base de saúde. A gente mora em Passfundo. Se você vai em uma unidade de base de saúde hoje e não tem um médico, pode colocar a unidade de base de saúde. Hoje, com a tecnologia que nós temos, hoje bota lá, a pessoa mora lá na São José, quer vir na Santo Sol, pode ser atendida. É só abrir o nome da pessoa. Então, fiz uma indicação para unificar tudo isso aqui e fazer os protocolos da agência de saúde. Soldá também aproveitou seu tempo na tribuna para homenagear o Rancho Capão Bonito, que promove cavalgadas, incentivando a tradição e o encontro de famílias e amigos. O grupo recebeu o certificado de honra ao mérito. Fiz essa homenagem para o Rancho Capão Bonito, porque pertence ao nosso bairro, aos nossos amigos, desde o começo de infância, temos juntos, desde o tempo que tinha cancha reta de corrida de cavalo, hoje eles só fazem cavalgada. Então, eu fico feliz em homenagear essas grandes amigas que eu tenho lá no Rancho Capão Bonito. Nosso grupo foi criado em 2016 com a intenção do quê? Reunir amigos e pessoas que cultivem a tradição. Então, se eu te responder hoje se eu consegui o objetivo, consegui. O nosso é um grupo de amigos, pessoas que gostam do cavalo, pessoas que cultivam a tradição gaúcha. Que nem eu sempre digo, tu jamais vai bater estrivo com a pessoa que tu não gosta. Tu vai andar lado a lado com a pessoa que você gosta ou vai fazer uma nova amizade, que também é um grande motivo para estar andando a cavalo, né? Conhecer pessoas. São famílias, são jovens, são crianças, são mulheres que andam a cavalo. Eu já tenho um grupo das mulheres, às vezes, os homens também fazem separado, mas são todos unidos. Então, eu só tenho que parabenizar mesmo esse grupo maravilhoso que são. Nosso grupo conta com 37 pessoas, mulheres, crianças. Até agora, o ano passado, teve a primeira cavalgada das mulheres, que era só mulher, elas posaram no galpão, fizeram sua alimentação. Andaram o cavalo, ensiliaram. Então, é algo legal para fomentar também, né? E incentivar as mulheres, as crianças, os próprios filhos da gente, né? A estar seguindo o caminho que a gente tanto gosta, né? Que é a tradição. E está aberto a novos participantes? Com certeza, que nem eu sempre digo, o Capão Bonito não tem tramela. Desde que seja pessoa que goste do cavalo, pessoas de bem, estamos lá. E depois do intervalo, aprovado o projeto de lei que cria Banco Social de Materiais de Construção? A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos, para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. A Secretaria Nacional de Justiça, uma das mais antigas do MJSP, é responsável por promover a política de justiça, por meio da articulação com os órgãos e as entidades dos três poderes, governos estaduais, distrital e municipais, bem como com a população em geral. A Senajus também tem como competência a coordenação de importantes políticas, como a Política Nacional de Imigrações, Refúgio e a Patridia, de imigração laboral e de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao contrabando de imigrantes, de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, de cooperação jurídica internacional e a de classificação indicativa. A Secretaria conta com dois departamentos, sendo o de imigrações, o DEMIG, e o de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, o DRCI. O DRCI é a autoridade central brasileira para todos os instrumentos de cooperação jurídica internacional e é responsável pela coordenação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia e da Rede Nacional de Políticas Judiciárias no Combate à Corrupção. Já no DEMIG, trata-se de imigrações, refúgio e a patridia, naturalizações e enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na Senajus, acompanhe nossas redes sociais e o site do MJSP. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo Federal. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o Banco Social de Materiais de Construção novos e usados. A matéria é de autoria da vereadora Eva Valéria. O setor da construção civil poderá ter um espaço adequado para doar materiais excedentes das obras que são executadas no município. Materiais e desmanches também poderão ser doados. A ideia é fazer o aproveitamento em casas de famílias de baixa renda. O setor da construção civil poderá ter um espaço adequado para doar materiais excedentes das obras que são executadas no município. Materiais e desmanches também poderão ser doados. A ideia é fazer o aproveitamento em casas de famílias de baixa renda. O projeto de lei foi proposto pela vereadora Eva Valéria e aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Para nós aqui na Câmara é uma grande vitória. Depois de meses que o nosso projeto de lei estava tramitando aqui na casa, infelizmente a burocracia às vezes demora para liberar projetos importantes, porque eu fui procurada pela comunidade, especialmente naquele período ali das chuvaradas, desde o ano passado que Passa o Fundo também enfrenta, enfrentou. E aí me diziam, vereadora, vocês foram visitar lá em Porto Alegre o banco de materiais de construção, banco de alimentos, banco do livro lá na Fiesp. Por que não é uma política pública aqui no nosso município? Imediatamente, então, nós criamos o projeto de lei, protocolamos aqui na casa, passou pelas comissões e, para nós, então, a criação deste programa do banco social de materiais de construção novos e usados, será um grande avanço no desenvolvimento de Passa o Fundo e, especialmente, na garantia de vida digna dos passofundenses. Passa o Fundo, é uma vergonha a gente dizer isso, mas tem um déficit habitacional de milhares de moradias. Nós temos muitos passofundenses, muitas famílias vivendo em vulnerabilidade, sem condições nenhuma de dignidade, casas, inclusive, sem banheiros. Então, imagina, isso é um mínimo para a dignidade humana que um cidadão deve ter garantido. Então, agora, com este projeto de lei aprovado, a Secretaria de Habitação e de Assistência Social poderão, inclusive, criar parcerias com a iniciativa privada para a gestão do programa. Poderão ser doados materiais, tanto de pessoas jurídicas, quanto de pessoas físicas. Nós aqui temos a construção civil, que é pujante, e aqui, inclusive, os demais vereadores comentavam, tem muitas construtoras que estão construindo um prédio, de repente, um condomínio, e sobra muito material. Metros de brita, telhas, portas, janelas, alguns metros de piso que não vão poder ser reaproveitados em outra obra, mas que podem fazer a diferença lá para aquela mulher que é mãe solo, que tem que fazer o sustento da sua família, muitas vezes, cinco, seis filhos, e que vai poupar, pode poupar esse dinheirinho ali para levar alimentos para a sua família, que, de repente, pode melhorar a sua porta, lá da sua casinha, trocar por uma janela melhor. Então, é um grande passo que a Câmara de Vereadores deu hoje, e que bom, o projeto de lei aprovado por unanimidade. Acho que também será um grande avanço para a sustentabilidade, porque não é simplesmente a gente pensar num depósito de lixo, bem pelo contrário, são materiais em bom estado, com condições de serem reaproveitados. Eva Valéria ainda salienta que critérios devem ser adotados para a coleta dos materiais doados. Nós já temos um bom exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é o Banco de Materiais de Construção da Fiergs, que tem sede em Porto Alegre, tem uma dinâmica muito legal, transparente, um espaço físico bem organizado, os itens são separados por materiais. Eu imagino, claro, agora, o Poder Executivo, com certeza, vai regulamentar este programa. Eu espero que, independente de quem esteja na gestão, a partir de 2025, tenha um carinho especial por este projeto. Esses bancos sociais são muito importantes. E nós queremos, então, uma estrutura transparente, organizada aqui no nosso município, que facilite tanto para quem quer doar, a pessoa física ou a pessoa jurídica, o empresário da construção civil, que, de repente, está sobrando lá o material e ele tem interesse em doar para este banco social, quanto para aquele cidadão, uma cidadã que está em vulnerabilidade social, que, de repente, aconteceu alguma coisa, uma ventania, estragou algumas telhas da sua casa ali, que ele tem acesso rápido, facilitado e a garantia que poderá ter o acesso e a disponibilidade daqueles materiais que estão lá no Banco Social de Materiais de Construção aqui do nosso município de Passo Fundo. Deixar bem claro que a ideia do projeto não é criarmos um depósito de materiais que, de repente, nem podem ser reutilizados. Terá que acontecer, claro, uma seleção. Eu imagino que o poder que estiver fazendo a gestão ali do Banco Social, ele vai selecionar as doações, vai ver o que pode ser reaproveitado ou não para qualificar o programa social. A professora Regina pontua que a matéria deve contribuir para uma política pública de habitação no município. Eu parabenizo a vereadora Eva, acho que é uma excelente oportunidade da gente ter essa corrente de solidariedade para além das situações de catástrofes, né? Mas que a gente possa ter uma política pública que venha um encontro, de ter um espaço que armazene esses materiais de construção, faça esse controle e distribua para as pessoas que precisa. Eu acho que o projeto, ele é muito bom. Infelizmente, nos últimos 12 anos, o município de Passo Fundo não vem, não investiu em habitação. E esse projeto, ele é, sim, uma política pública que vem um encontro de melhorar, né, a casa, a residência das pessoas e dar um pouco mais de condições para o nosso povo. Eu lembrava que, inclusive, tem muitas famílias que sequer banheiro tem na sua residência. E o município de Passo Fundo não tem uma política pública para melhorar as condições de vida da população. Então, acho que o projeto da vereadora Eva, eu espero que ele seja sancionado e que, de fato, ele seja um projeto que ele saia da gaveta e que possibilite a gente alcançar esses materiais para as famílias que precisam, né? Eu acho que não é só quando tem uma tragédia que a gente precisa se mover. Eu acho que a política pública, ela cumpre com o papel de ser permanente e possibilitar que a nossa população tenha onde recorrer. Então, o banco de material de construção, ele se torna, hoje, fundamental. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite. E o Jornal da Câmara e o Jornal da Câmara